Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo de Five Nights at Freddy's 4 Agora noite 4, penúltima noite Ai, vamos ver o que vai acontecer A noite anterior eu considerei até que fácil Né, não demorei tanto pra passar Agora que eu já peguei as mecânicas do jogo Apesar de ter tomado alguns sustinhos Porque é meio imprevisível ainda Mas vamos ver o que vai acontecer Espero que eu passe de primeira, não sei se vai ter coisa nova Deixa eu aumentar o volume aqui do... Tem que jogar com o volume no máximo, mano, infelizmente Vamos lá Vamos lá, hora de me foder Beleza, vamos lá Já começar olhando aqui Beleza, de boa Tranquilão, tranquilão Tranquilão, procedimento padrão Barulho na cozinha Então a Tica tá lá na cozinha Andando naquele rolezinho A Tia Bispa porra já, mano É, a Foxy vagabunda do caralho Ou vagabunda é homem Foda-se esse homem É a raposa, né gente Se é a raposa É mulher, né Não é a raposa Entrou no armário Afinal, não existe o raposo Existe, mano Nem sei, velho Pia da puta Eu não vou me assustar Caralho, é alto pra porra, mano Eu falo que eu não vou me assustar Mas ele tá muito alto, velho Caralho Aí, beleza Vamos que vamos Uma da manhã Estão aqui Nossa, eu pensei que eu fosse morrer Eu jurava que eu tinha ouvido alguma coisa Olha Caralho, esses bichos tão veloz Caralho, cadê os bichos, mano Não tem ninguém Ela da puta de raposa Vamos Tchau 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 Beleza Virou capitolho Agora a gente vem aqui Dois Três Quatro Cinco Beleza Já foi aqui Agora a gente vira aqui Mata essas porra Mata não, né Gente Nada Caralho, cadê a tica, mano Duas da manhã Foxy Vagabunda Vamos Matar Matar não Apenas esconder Esconder a realidade Que ela é uma raposa Homossexual Eu não sei o que eu tô falando Desculpa Já passou do limite Que eu falo merda Né Narizinho do Opa Um Dois Ó o três Ó o quatro Dá-lhe Cinco Foi Tá na mão Tá na mão A gente olha aqui atrás Sempre bom daquela finalizada A gente vem pra cá agora Nada Ah, tem medo de cozinha Então tá de boa Tá lá na cozinha A gente vem na Foxy Filha da puta Tá lá Vamos lá de novo Ah, mano Eu peguei a mecânica do game Não tá tão difícil Eu vou morrer Sempre que eu falo isso Eu me fodo, né, mano Eu não devia ter falado isso Me arrependi dos meus atos Arrependo-me de meus atos É, mano Eu acho que eu tô Um Dois Três Quatro Cinco Beleza Agora a gente vira pra cá Tira esses bichos do capiroto Vamos ver a Foxy Beleza Um Dois Aqui eu não sei quanto tempo que é Vamos deixar um pouquinho Pau, 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 pau Já foi um tempo bacana, eu acho Foi um tempo agradável Três da manhã Agora a gente vem aqui Tem Um Dois Três Quatro Cinco Tá piscando a luz, mano Quando pisca a luz Eu acho que esses bichos daqui Olha quantos Caralho Ai, filha da puta Tá, pasa Vamos na Foxy Vamos ver aqui O bom é que ela grita só na primeira vez Porque eu me assustaria se ela gritasse Na segunda, terceira Nas outras vezes que ela bota a cara lá Tomaria no cu, véi Enfim, aqui já foi Vamos pra esquerdolha Tem Um Dois Três Quatro Cinco Tá na mão Tá na mão Tá na mão do papai Cara, quatro da manhã, mano Quatro da manioba Vamos aqui Não ouço nada Filha da puta Tá lá Mano, dá cinco 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 é um horário bacana Cinco é um horário propício Ao Alan passar de primeira Caralho Vai Vamos Só dá cinco Só dá cinco Cinco falaram pra mim Que é um horário bom É um horário suave Mano, não dá cinco Demora muito Tem que ficar de olho nesses bichos Vamos ver aqui Merda Nossa, eu pensei que eu fosse morrer Tá, deu certo Vamos aqui Não ouço porra nenhuma Beleza Caralho, que demora pra dar cinco, mano Meu Deus Cinco Obrigado Dá seis agora Dá seis Mal deu cinco Já quero que dê seis Dá seis aí Dá aquela seis boa Aquela seis marota Aquela seis malandra Um só Vamos pra esquerdolha Filha da puta Tá ali A gente vem pra cá Nada Beleza Agora a gente vem pra trás Olha esses bichos, velho Beleza Vamos lá Dá seis logo, velho Por favor Dá seisinha Mano, tá na hora de dar seis, velho Eu acho que tá na hora de dar seis Só acho mesmo Beleza Foxy já foi Vamos aqui agora Beleza Um Dois Três Quatro Cinco Foi Beleza Cinco da manhã Cara, dá seis, velho Eu tenho certeza que tá na hora de dar seis Ai, cara De prima De primeira O cara vai pra feira Resolve a parada E chupa a marmelada Caralho, o cara é bom Quando o cara é bom Mano, de prima De primiza De primosa De prim... Um dia até a festa Um dia até... E eu tô chorando no armário Por favor, me deixe sair Mano, pela história Pelo que mostrou até agora Dá pra ver que judiavam desse menino Judiavam dele No começo do jogo Ele tava preso no quarto Algo assim Pelo que eu me lembre Também Então Não sei se é o pai Não sei Mas parece... E ele mora perto da... 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 Da Frenny Fesber, né Pizzeria Pizzeria Por favor Por favor Por favor Deixe-me sair Só isso Tá bom Perdão pela tossidinha Vamos lá Esse daqui eu ainda não consegui resolver Mano, é tipo Não é difícil É só Eu ter sorte Basicamente E agora eu tenho só 30 segundos Mano, vamos lá É foda Cara, entrou um saco no meu olho Já dá puta Ah, já era É, já era Não dá, mano Não dá 30 segundos, velho O bicho nem saiu da cadeira Demorou 8 segundos só pra sair da cadeira Noite 5 Vamos nesse Vamos, mano Deu pouco tempo de vida Dá pra fazer uma noite 5 Mano, fora fazer uma noite 5 Com um 5 no olho Não, um cisco no olho, né Véi Vamos ver Tem um barulho estranho agora Tem um barulho que eu não gostei Não sei Não sei se foi coisa do bagulho Eu vou olhar o armário Só por Por precaução, né, mano Eu não sei, velho O que que tem de novo Tá vendo Que que é isso Ui Ai, tem coisa nova sim Ai, ai, ai Eu acho que contraiu o meu samba Nossa, contraiu minhas tetas, mano Caralho Que dor, velho Mano, como? O que que aconteceu? Eu não fiz nada de errado Gente, o que que foi isso? Eu não sei A vida Eu não sei o que aconteceu Eu olhei todos Ai, caralho Sentiu uma brisa Espero que não tenha ninguém querendo me matar Mano, eu olhei todos os lugares Eu olhei aqui Ó Eu ouvi alguma coisa correndo lá direita Aqui, ó Aí, ó Eu não sei como é que eu mato ele Eu não sei Eu tenho que fechar a porta Eu não sei É, ele foi pro lado direito agora Ele tá aqui Ele tá no lado esquerdo Caralho, como assim? Ai, só tem ele agora Será? Agora ele tá no lado direito De novo, mano Agora ele tá no lado esquerdo Porra, como assim? Tá Morri, acho que eu morri Não Caralho, eu não sei qual que é o segredo Ai, caralho Filho da puta, né, mano Porra Meu Deus Não para de andar Direito, olha Voltou para a esquerda Cadê ele, mano? Filho da puta Mano, como que ele entrou no armário, velho? Ai, meu cu fechou Ai Por que que você riu? Por que que você riu? Por que que você riu, filho da puta? Vamos lá Beleza Beleza Correu Estou para a direita Esquerda Caralho 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 Vai dar quatro Cara, é muito difícil, mano Ah Por que que você riu? Por que que você riu? Meu Deus Essa é a noite mais intensa, velho Que tem Já dá cinco, né? Dá cinco Cara, eu vou gorfar, mano Tô muito nervoso Cara, eu tô muito nervoso Ai Nossa Vou passar mal, mano Caralho Caralho Eu vou passar mal Eu não vi onde ele foi, mano Eu não vi onde ele foi, mano Ai Essa Essa Mano Sério Não dá pra sentir o que eu tô sentindo agora Zero dias até a festa Essa foi a noite mais intensa Eu acho que eu já joguei no Five Nights at Freddy's Não é possível, mano Ai, calma aí, velho Que eu preciso me recompor Mano, sério Minha mente parece que tomei martelada na cabeça Meu coração parece que pregaram ele Caralho Mano, foi muita noite mais intensa Que eu já joguei Absurdo Absurdo Mesmo Ai, nossa, mano Passei mal quase, caralho Nossa, absurdo, gente Meu Deus Vocês não tem noção Vamos lá Uou Uau, seu irmão é meio que um bebezinho, não é? É hilário Por que a gente não ajuda ele A olhar mais de perto? Ele vai amar Ah, então são quatro moleques Um deles é meu irmão, né? Irmão desse menininho Que sou eu, acho Ai, calma Nossa, preciso me recompor Sério, eu tô bem nervoso Vocês não tem noção, mano É, nossa Caralho É foda É, não sei explicar Sei que é bem pesado essa noite Nossa, deixa eu me recompor Tô bem O que que eu tava falando? Não lembro Tá, então São quatro moleques Um deles é meu irmão, né? Tá, beleza Não, por favor Qual é, caras? Vamos dar a... Vamos levantar esse amiguinho, né? É, ele quer olhar mais perto Eita, porra Não, eu não quero ir Você ouviu o garotinho Ele quer ficar mais perto Ha, 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 ha Caralho, meu irmão é um filho da puta Puta Ei, pessoal É, eu acho que ele disse Que ele quer dar um beijão No Fredbear No três Um, dois Noo Noo Vou gorfar Mentira Tô bem Acabou Então essa Mano Ao que tudo indica Essa é a famosa Bite of 87, né? Que foi a primeira merda Que rolou Que a morte do menininho Eu nem lembro Morte Foi a morte Ele morreu Eu não lembro, mano Faz tanto tempo Que eu não lembro Nada a respeito Do Five Nights at Freddy's Eu só lembro Do Bite of 87 Que, acho que foi isso Porque foi uma mordida Que teve no moleque Puta que pariu, mano Tem outra Sexta-noite Ah, não Eu não mereço isso Eu não mereço isso Sério, sério, sério Sério Ai, tem uma estrela O que essa estrela faz? Não sei É que eu terminei, mano Caralho, muito bom Mano, sério Essa última noite A noite 5 Não é a última Tem a sexta, né? Tem extra também Olha esse extra Essa última noite Mano, foi a noite mais Caralho Mais tensa já existente No Five Nights at Freddy's, velho Making Foxy Ah, que legal Dá pra gente ver Como é que a Foxy foi feita Nossa, que louco Ó, começou com um cocôzinho Daí dois cocôzinhos Daí três cocôzinhos Quatro cocôzinhos Bem louco, hein, mano Animatronics Nightmare Chica Nightmare Foxy Nightmare Filho da Puta Plus Trap Eita Interrogação, mano Caralho, mano Enfim Então, eu acho que Ao que tudo indica Essa realmente foi A Bight of 87 Quem quiser comentar Sobre a história Do jogo Comenta aí Quem souber mais Porque eu não lembro Faz muito tempo Que eu não leio Sobre a história Eu não lembro absolutamente nada Né? Uns meses atrás Eu lembraria Hoje eu não lembro Porra nenhuma Porque eu não fico Lendo sempre Nem pesquisando sempre Mas foi Caralho Foi muito bom, mano Esse Five Nights at Freddy's 4 Absurdo E eu quero ver Mano, eu não sei se eu quero ver Eu quero ver a sexta noite Vocês querem que eu faça a sexta noite? Não sei, velho Eu não sei, mano Eu não sei se Mano, se essa noite Foi difícil pra caralho Eu não quero nem ver a sexta Eu não quero ver Não quero Não quero Mas enfim, gente Comentem aí Espero que tenham gostado De Five Nights at Freddy's 4 Ao que tudo indica Eu trarei a sexta noite Não sei Eu sempre falo que vou trazer Nunca trago Mas espero que tenham gostado Como é que acharam Nos vemos no próximo vídeo Até um abraço Falou